Caged aplicado na prática Vou pegar um desenho só do Caged Vou pegar o Mi E vou tocar a música inteira só com o desenho do Caged Certo? Então Mi, Fá, Fá sustenido Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido Lembrando que o Mi maior é aqui E o Mi menor é com corda solta Então o dedinho volta Show? Então vamos lá, exemplo prático Faz isso que você vai dominar o Caged Vai ficar bem mais arroz com couve E você vai explorar o braço do violão Bora lá Se eu não posso ter Eu fico imaginando Lá Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando Só ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esse ano Você não está Quem vai adiantar nada Que vai levar minha alegria Que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria Eu não tô bem, será que não cabeu nessa mala aí também? Show! Cantar não é muito mais forte não Devo ter uma ideia O que eu fiz aqui? Eu peguei o Mi, Mi maior Aí a música vai ser Mi, Lá Tem um Dó sustenido menor, tem Si E ao invés de fazer acordes normais, que todo mundo faz Você pega, faz o Mi, aí o Lá, você vai fazer aqui Por quê? Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá Certo? Então aqui é um acorde de Lá Aqui é um acorde de Si Ao invés de fazer o Si aqui, ou aqui, faz aqui, ó O Dó sustenido, ao invés de fazer aqui, que todo mundo faz, faz aqui, ó Você explora o braço do violão, você encontra novas possibilidades, estuda a escala cromática E ainda treina o Caged Arroz com couve, né? Arroz com couve Aplica isso nas músicas Faz com uma música só E aí depois você vai variando Arroz com couve? É nóis! Tamo junto! Arroz com couve Arroz com couve E aí O que é isso?